E aí galera do T-Motors, beleza? Hoje estamos com mais um lançamento da Fiat, só que dessa vez um super compacto. Confira agora em detalhes a avaliação do novo Fiat Mobi. Fiat Mobi. Bom galera, o motor é um 1.08 válvulas, ele é o Fire Evo, ele é flex, é o mesmo motor que o Uno utiliza. É um motor super confiável, é um motor que até hoje não tem o que falar na linha Fiat. E ele possui 73 cavalos na gasolina e 75 cavalos no álcool a 6.250 RPM e um torque de 9,5 kg na gasolina e 9,9 kg no álcool a 3.850 RPM. Porém, o carro é bem mais leve que o Uno. Neste carro aqui ele tem 946 kg, o que o deixou bem espertinho. Bom, ele só possui a opção manual, então ele vem com um manual de 5 marchas, ele tem o mesmo estilo também do Uno, Porém, neste carro, a primeira e a segunda marcha é um pouquinho mais curta. O que isso significa? Significa que no dia a dia, dentro do perímetro urbano, o carro fica muito mais espertinho. Então, não só o motor e o peso deste carro é melhor que o do Uno, mas a marcha sendo mais curta, a impressão que você tem é que o carro é bem mais esperto. E essa combinação motor e câmbio faz com que o carro acelere de 0 a 100 em 13,8 segundos e uma velocidade máxima de 154 km por hora com um consumo médio de 8,8 km por litro. Tudo isso no álcool. Eu acredito, pelo que eu dirigi, que o tempo venha um pouquinho mais alto. Eu acredito que ele não anda tão perto do concorrente direto, enfim, mas nada que chegue a atrapalhar, mesmo porque não é essa a proposta do carro. Bom, galera, é um carro que utiliza suspensão independente na dianteira com o Mac Pearson e eixo de torção na traseira. É um carro que tem um comportamento muito característico dos carros da Fiat e ele é muito parecido, os aspectos comportamentais dele é muito parecido com o do Uno. A impressão que você tem dentro desse carro é que você está dentro do Uno. Isso mesmo porque ele utiliza a mesma plataforma, salvo algumas alterações, é óbvio, o carro é menor entre eixos e menor no comprimento. Enfim, mas o carro tem um comportamento muito próximo ao do Uno e eu achei ele um pouquinho mais firme. Porém, ele rola igual ao Uno, enfim, tem o aspecto de suspensão da Fiat mesmo. Galera, externamente o carro é bem completinho. Essa versão que estamos testando conta com um farol de neblina dianteiro e as rodas de liga de 15 polegadas. É um carro que ficou bem compacto, tá? Ele, como eu já disse, ficou menor que o Uno, tanto no comprimento total quanto no entre eixos. Bom, galera, os faróis são grandes, o capu bem alto, dando um estilo bem marcante ao carro. E o acabamento é muito bom. Os faróis são de máscara negra, tem a grade pintada em preto brilhante. E o para-choque também é bem robusto. A frente parece de um carro muito maior e muito superior do que realmente o Mobi é. Bom, na traseira o carro também possui lanternas bem grandes. E o destaque para a tampa de vidro, tampa do porta-malas de vidro. E para as pessoas que estão desavisadas ou preocupadas, que não acreditam que a tampa é realmente forte, a Fiat alega ter um vidro bem resistente, um vidro de 5mm, se eu não me engano, bem resistente. E a parte traseira desse carro foi revista, foi bem estruturada. Ela tem uma barra de proteção na traseira muito forte, o que acaba limitando o contato com a tampa de vidro em colisões. Enfim, o carro então externamente ficou bem robusto, a traseira ficou bem enxapada, o carro ficou bem compacto mesmo. Você vê que ele dá para perceber de lado que o carro é bem menor que o Uno, porém é um carro que de frente impõe um respeito. Ficou bem bacana o carro, a Fiat acertou de novo. Galera, internamente o acabamento é bom, o material usado no carro inteiro é bom. E no caso deste carro, com relação ao UP, que é seu concorrente direto, a Fiat adotou preencher no papelão de porta toda a área, então não tem área de lata, a Fiat preferiu o mínimo de lata possível aparecendo no interior do carro. E ficou bem agradável, apesar de eu gostar do estilo do UP também. Mas este carro ficou bem agradável internamente. Galera, o painel ficou, no geral, muito bonito, moderno e um destaque especial para o Radio Connect, que deixou ainda mais bonito o painel, a estrutura, enfim, ficou bem legal. Apesar de o carro que não disponibiliza este Connect, tem um suporte para pôr o celular, que é bem bacana também, ou seja, você acaba que troca o celular direto, enfim, você tem todas as opções do celular hoje, você consegue manter conectado no celular, enfim, a Fiat adotou das duas opções, tanto o Radio Connect, quanto um suporte no lugar que você consegue encaixar o celular. Bem bacana a Fiat ter pensado dos dois modos. Conta também nessa versão, com um volante multifuncional e o painel de instrumentos bem completo e bonito também com o display, ele tem bem a característica do Uno também e o display central é bem bacana, é uma tela de LCD legal, que tem todas as informações do carro. Ele é amplo e também tem as funções de computador de bordo nele. Galera, os bancos também são bem parecidos com o do concorrente. A Fiat preferiu adotar o encosto de cabeça integrado ao banco. Os bancos são muito bonitos, tem um tecido bem legal, uma textura bem legal, uma qualidade de tecido também muito boa. Porém, galera, o espaço interno é bem reduzido, a pessoa de trás sofre um pouquinho com as pernas na posição que eu estou de banco e o porta-malas possui apenas 215 litros, também é um porta-malas bem reduzido e ele conta com uma coisa legal, que é um box, uma caixa, enfim, como vocês conferem na foto, que facilita a guardar compras, enfim. O porta-malas ficando em dois estágios facilita bastante você conseguir colocar mais coisa no porta-malas. E nesta versão, como eu disse, o carro é bem completo, ele conta com internamente ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico apenas na parte dianteira, retrovisores elétricos, o rádio, o volante multifuncional, como eu já falei, travas elétricas, a chave canivete que você consegue abrir e fechar o carro, airbag ABS, enfim. O carro é bem bacana, é bem completinho, é recheadinho. O carro ficou muito bonito internamente também. Bom, galera, sem mais, vamos ver quanto que ele faz no 0 a 100. A Fiat divulga 13,8 segundos. Eu acredito que venha um pouquinho mais, eu senti o carro um pouquinho mais, a terceira um pouquinho mais longa, então ele tem um pouquinho mais de dificuldade de chegar a 100 por hora. Porém, não é a proposta do carro, e a proposta do carro é ser compacto para perímetro urbano, e até aí, ponto positivo também. Vamos lá, vamos testar o 0 a 100? Bom, galera, é isso aí, vamos para o 0 a 100? Isso aí, galera, vamos ver. 100 por hora. Isso aí, galera, uma marca boa, porém um pouco mais alta que a Fiat divulga. 14,7 segundos. É isso aí, galera, valeu! Bom, galera, concluímos então que o carro ficou muito bonito por fora. É claro que ele tem uma beleza característica, nem todos vão gostar, mas eu achei bem bacana porque deu um ar, mesmo o carro sendo bem compacto, a impressão que você tem que o carro é bem robusto, é bem firme. Enfim, o carro é bem legal, o acabamento interno ficou bacana, a sacada da Fiat em alguns pontos ficaram legais, claro que tem alguns pontos que eu não acho que... Mas o carro é super compacto, é isso que a Fiat está vendendo, ou seja, é para quem está querendo comprar para perímetro urbano mesmo, e nesse sentido é óbvio que eu queria, é claro que eu teria. Bom, galera, de novo, temos que agradecer a Fiat Forte de Campinas. É uma empresa bem grande, é legal demais lá, o pessoal atende você muito bem. O atendimento especial fica por conta da Sandra, a vendedora que atende a gente lá, que ajuda a gente com algumas informações. E o gerente, o Júlio, é muito bacana também. Enfim, a Fiat Forte é uma empresa que eu indico para fechar negócio, e eles estão lá para brigar em todos os sentidos. Fiquem à vontade para ir lá fazer o test drive do carro e conhecer, sentir o carro em si. Enfim, é isso. Galera, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Muito obrigado. Se gostaram, dê um like, compartilhem o canal para ajudar. Quem não se inscreveu, se inscreva ainda para ser um dos primeiros a receber o conteúdo. Bom, galera, lembrando então, se beber, não dirija. Celular não combina com direção. Autódromo é sempre a melhor opção. Muito obrigado, valeu, fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri